E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui a gente tá falando no Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Mobile. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, por quê? Porque está liberado a atualização de aniversário de um ano do Call of Duty Mobile, certo? Então eu vou mostrar pra vocês as coisas novas que temos, os detalhes e tal, tá bem legal a atualização. Vou mostrar o passo de batalha nesse vídeo, mas é o seguinte, eu estou agora, ao vivo, a hora que esse vídeo foi pro ar, tá? Lá na twitch.tv barra patife, o link tá aí no topo da descrição, pra você que quiser assistir as partidas de eu jogando lá, e pra você que quiser concorrer a passes de batalha, sim, eu vou sortear cartõezinhos, code games, com passes de batalha na live lá para os subs. Então pra você que é assinante Amazon Prime, vai lá me dar o sub pra concorrer aos gift cards de Google Play, certo? Vai ser gift cards de Google Play, pra você que quiser, o equivalente dá pra comprar o passe de batalha, ou você pode usar pra outras coisas, mas eu vou sortear pro passe de batalha do code, certo? Bom, vamos pra começo de conversa, abrir aqui o passe de batalha, certo? Logo no nível 1, já libera essa skin irada, mano, eu quero muito essa skin, certo? Já libera também essa arma, bom, vamos comprar, vamos comprar o passe premium, esse é o mais importante. Eu vou comprar já com níveis, porque eu nunca consigo zerar, então é melhor já comprar direto avançadão assim com os níveis, pra gente também testar. Ah, desculpa, chat, agora é na live que tá rolando, no link que é no topo da descrição, vou estar jogando. Ah, mas Patife, não vi a live e tal. Mano, sem KO, aí você fica aí no vídeo, tá? Vamos que vamos, manos. Tá aí, já liberei o operador, liberei essa arma irada, a gente vai testar tudo isso em live, tá? Então como é que é essa? Eu não sei o nome dessa arma. Essa é a QQ-9. Ah, essa é a QQ... Uma QQ-9? A QQ-9 não era a MP5? Caralho, a QQ-9 é a QQ-9, testaremos também, vamos ver o que mais. Tubo fluorescente, beleza. Uma BK-57 refletiva, ok. Uma granada de fumaça. É da hora que o COD Mobile também é projetos, né? Assim como o novo Black Ops, assim como o Modern, são projetos de arma com peças, então é bem legal de testar. Mano, mais uma arma bonita, hein, velho? KRM262, irada. Olha essa skin da Zero Nebulosa, que bonita, velho. Caraca, mano, tá muito bonito esse passe, mano. Bastão de beisebol, irado. Cobertura e chaveirinho. Beleza, mano. A gente tem até o nível 50. No nível 50 libera, por exemplo, esse Reaper. No nível 40 a gente libera essa AK-117 Lotus, né? Linda também, de doer. Mano, a Scylla, mano, é tudo bonito nesse passe. Olha o nível 20. Caraca, velho, é muito da hora, mano. É muito da hora. Dá pra gente comprar os escalões. Quanto que dá de escalões isso aqui? Deixa eu ver, eu tenho 5 mil de dinheirinhos. Eu não queria, vamos ver, obter escalões. Cara, 3.200 a gente pode dizer. Mano, acho que quer saber. Não, a gente vai decidir na live. Certo, se eu vou liberar todos os escalões ou não. Mas já tem coisa pra testar. Além de mapa novo, modos novos, Battle Royale. Mano, tem novidade pra caramba. Inclusive, tem um bar agora ali no fundo. Se eu clicar aqui, você vai direto pra festa. Vamos pra festa um pouquinho? Vamos dar um rolezinho na festa. Ó, que dá. Ó, bolinha. Pei. A galera fica aqui, ó. E é aberto, tá ligado? Dá a galera aí, ó. Eita, deixa eu ver. Deixa eu mandar aqui uma dancinha show. Ah, eu tô sem a minha chutinha? Deixa eu mandar aqui a picadinha de abelha. Todo mundo na dancinha da picadinha de abelha. Muito nice, né, mano? Missões, mano. Tá cheio de missão. Tá com prêmios novos da temporada. Placar de líderes. Aqui tem minigames, né? Então, você pode, por exemplo, jogar o jogo da faca aqui, ó. Que da hora. Se liga. Vai. 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 Sabe aquele joguinho de bar? Moleque, meu cunhado é brabo nesse jogo. Meu cunhado é brabo, mano. Quando eu era mais novo, ele colocava a minha mão embaixo da dele e fazia, mano. E ele faz isso muito rápido. Ele faz... Ai! Muito da hora, né, mano? E tem vários outros joguinhos pra gente explorar. A gente vai explorar juntos agora na live. O link tá aí no topo da descrição. Cola pra gente ver juntos. Certo? Se você chegou tarde, depois eu faço um compiladão também da live e posto tudo aqui. Fiquem tranquilos. Combinado, senhores? Então é isso. Espero vocês daqui a pouquinho. É nóis. Um beijo, só vamos e tchau!